A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém! É meu é jobo Agora no capó É meu é jobo Agora no capó É meu é joga É meu é jobo Peso sul Peso sul É meu é jobo É meu é jobo Amém. 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 Música O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Seja a presença, oh, meu Deus, que a bomão, meu Deus, que a paz é ruim, que a paz é ruim, a paz é ruim. Seja a presença, oh, meu Deus, Amém. 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 como controlar as pessoas de cidad. Nós estamos comurdes bem para sermos escuro. Nós estamos comendo para que elas só falo com a família. Então quando a gente tem muitos anos, nós estamos MOMENTES sobre o outro. Nós estamos comendo a nossa vida os visitantes e que vai mais pelo menos que a gente no país. A questão do Brasil, bem-sinto, bem-sinto. Tem bem-aim de Estados Unidos, nos saluceiros. Chacha, nos salueiros. Se filha, na família, na família, na família se for, se sentisse, se huit, que nos salueiros. Tem bem-aim de Brasil e Chile. Nós vamos fazer esse Espírito na Assembleia e fazer um trabalho especial. Ele vai fazer dentro do meu coração. Sem dúvida, ele vai fazer um trabalho que vai fazer. Mas esse Espírito continua. Nós vamos continuar o mesmo trabalho. Nós sentimos também como ele foi Enel. Enel que fez um acidente. Ele foi um alimento. Ele foi um alimento. Então, vamos nos guardar no capítulo 1, versículo 2. Ele foi um alimento. Ele foi um alimento. Ele foi um alimento para um alimento. Então, a gente vai fazer um alimento. Ele vai fazer um alimento. Porque o termo, não, é a jibiquete. Não, eu não, eu já vi 3, 1, versículo 2, que isso a dizer. A terra era deforma e viva. E havia uma tênueira na surface de lábima. E o Espírito de Deus se movia ao-dessus da zona. E o Espírito de Deus se movia ao mesmo. Então, Deus faz mention do Espírito de Deus. Não, é que isso. Isso significa que a Bíblia metu apenas o acento. E o Espírito de Deus se movia ao-dessus da zona. E o Espírito de Deus se movia ao-dessus da zona. E o Espírito de Deus se movia ao-dessus da zona. Nós vemos o texto. E o Espírito de Deus. e você vai dar um outro reconsolvete para que ele permaneça eternamente com você o Espírito de fé e que o mundo não pode receber porque ele não o vê e não conhece mas você, você o conhece porque ele permanece com você e ele permanece com você eu não vou deixar para o velho eu venho a você versículo 5 versículo 6 mas o Consolador de Espírito Santo que o Pére enverra em meu nome você ensinou a tudo isso e você lembrará tudo isso que eu vos ensino capítulo 5 versículo 6 a venido o Consolador que eu vos enviarei de la part do Pére l'Esprit de vérité que eu vos enviarei de la part do Pére e rendra témoignage de moi quando será venu o Consolador a savoir que eu vos enviarei de la part do Pére l'Esprit de vérité l'Esprit de vérité qui vient do Pére l'Esprit de vérité qui vient do Pére il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement chapitre 16 versículo 13 quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité il ne parlera pas de lui-même il ne parlera pas de lui-même le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il tira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera donc nous recommandons la Bible l'irrissistique sous ministère c'était ça est-ce qu'il y a une église qui a fonctionné sans cette histoire est-ce que l'homme même en soi l'homme même en soi en manière c'est anthropologique l'homme même en soi anthropologie c'est l'étude de l'homme l'homme même en soi est-ce que l'homme qui a fonctionné sans l'Esprit dès la création l'étude qui a fonctionné la matière la matière la matière qui a fonctionné la matière qui s'est poussée la terre l'if est l'homme il va être l'homme au corps c'est votre temps l'homme est une épreuve corporelle il va être l'homme au corps Porque ele tem uma matéria E ele faz Ele faz a mão, ele faz a pied Ele faz a bucho, ele faz a suí Então Então Eles são seres matéria Eles fazem o mal para comer, para comer, para trabalhar Eles são seres matéria Que é a criação Depois de Jesus, ele vai sofrer Ele vai sofrer de vida Ele vai sofrer, ele vai sofrer Ele vai sofrer de vida Ele vai sofrer de vida Então Ele vai sofrer Não só um ser matéria Mas também Um ser espiritual E o homem Amém E o mesmo que o homem campe O homem tem capacidade para guardar O homem tem capacidade para tendre O homem tem capacidade para sentir O homem tem capacidade para manger O homem tem capacidade para touchar O homem tem capacidade para circular O homem tem capacidade para evoluir O homem tem capacidade para coadre O homem tem capacidade para desenvolver O homem tem capacidade para coucher, para chitar Para marcar, para courir Para lhe falar, para lhe comunicar Para lhe exprimir Avec o souffle de vida Que Deus Souffle no homem Isso é o aspecto antropológico L'hom não vai funcionar Sem o Espírito Amém, Aleluia Depois, o homem faz um péche Você vai criar o homem Para te pésar O homem faz um péche Mas o homem faz um péche Você vai criar o homem Você vai criar o homem Em capítulo 3 e capítulo 4 Você vai acertar o homem Você vai acertar o homem Você vai acertar o homem O homem continua a viver 800 anos, 900 anos Mas o homem deve viver A perpétitão Você vai acertar o homem Com a souffle de vida Você vai acertar o homem Amém A perpétitão Porque o homem Estre a perpétitão Não, não. Muito obrigado. Amém! E você, o meu filho é o que você faz, é o sangue, é o Espírito. E nós, o meu filho, Amém! Aleluia! Amém, é o que você quer? Então, eu vou falar, para o meu filho em Israél, não tem a dúvida, não tem a dúvida. David, não tem a dúvida, ele tem o Espírito. E não tem a dúvida, Davi vinha com ele aqui, desde que há dois anos, desde que há dois anos, a um homem que está comendo, a um homem que está comendo, o Senhor está com ele, o Espírito está com ele. O Prófente Samuel vinha confirmar que o mundo é feito com ele, o mundo é feito, o mundo é feito. As pessoas, o Prófente Samuel vinha saliu a presença de Deus na vida da vida. Mas o Senhor, desde que o Senhor, desde que o Senhor, Ele está com David, Samuel, em seu nome, a presença de Deus, na vida de David. Ele está com a presença de Deus, na vida de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. O que é que ele diz a lá? Amém. Então, David, ele está com o festival, ele está com o nome da terra. Aleluia! O festival. O te diz a semana. O time de falar dela é só com que ela. O time deiya. O time de vermelhas com o deixa de gló sever. Com que ela fazographla e gló rever a gló sever a gló. Aos de他们 de��. Aos de欢�ter a gló sever a gló sever a gló Zurí a gló camera. A talented Gilí a gló kafé puntaína. Ati a ways de vermelhas com o processo de gló. Ais de »Mér braosexual. Eu tenho todas as semenas preparadas E aí, você pode bater, bater, você pode fazer um trabalho Você pode preparar, você pode semer essa semen? Se a chuva tombar, você pode ir lá? Não! O que você pode ir lá? Você pode ir lá no país, na sociedade, na zona Você pode ir lá? 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 Quem morir é simples? Você pode ir lá? No aspect biológico No aspect biológico No mundo não vai funcionar sem lá Aleluia! O que você faz? É a este esmarrão Que você faz? Que você faz? Que você é um apote? Que você é um ministro? Que você é um profissor? Que você é um evangelista? Que você é um monitor? ou seja monitor, ou seja monitoriz, aleluia. Amém, ou seja terrolo ou seja piétine, ou seja méprisente, le Seu Esprit. Não há vô, 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 não há vô. Aleluia! É-se que nunca quando o réveil en Haiti? Amém, nós não deixou esse esprit. Est-ce que nunca quando o réveil nos Minas leves?anneu esse esprit. A gente quer que o c another islam nosso no é Amém. 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 Estamos prudendo reagir ao monte deš albuminato, o qualo the sem pulver resin, o qualo the sem pulver 사 screws, o qualo o qualo a finalizún que nasce peril skulle deš atreven Ổnimo deš помиков constatávê o qualo o qualo o qualo o qualo anけ te codimente o qualo o qualo a finalizando O qualo o qualo o qualo a finalizando O qualo o qualo a finaliz Hmonga Trump Todoму tem seu pulver ni sёpa Lectido O qualo o qualo o qualo a finalizando a finalizando o qualo o qualo a finalizando a finalizando O Qualo a finaliz ManuelK Have numra z 2021 Se você não tá tramando, ela está gravando aqui. Nós 떠�amos para ela, amando o que eu falo. Eu disse para o meu pé, não é o que eu falo. Eu disse que nós estamos fazendo isso. Ela quer termos de bomba, não é que ela está travando. Para trever, ela está atravessando o espírito de um homem. Ela está atravessando o espérito. Ela está atravessando o chefe de Deus. Ela está travessando o espérito de Deus, ela está bombando a Suas. Ela está bombando o Canadá. Ela está bombando a Nero. Ela está bombando o Chine. Ela está bombando o Japão. Isso é atravessando lá. Agora vou me dizer. Eu não vou me dizer. Amém. 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 Abocame et continue le nom. Jéss. Continue le nom. Jéss! Tu m'as léné jésus ? Tu m'as léné jésus ? Amém. 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 Chore dele para tomar determinedção Danda que aleluia s interior Danda que aleluia éering o número 2 Danda que aleluia é кос 2 Na verdade é a sua vida ... e nósgiving improvements Aleluia querendo Attendou no motim e aí Amém. 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 Quando lhes vamos prescerem o coração de Deus, elas se celebram também o milho, mesmo que nósstandos com esse trouxe no capítulo 3, eu para receber o coração, no censamento, no coração da vontade, nós mesmosmos, querendo ver com isso de Deus, nós estamos vivendo, nós estamos vivendo, não demos desplacidos sem esse coração, eu não estou com esse coração, não estamos com o coração, 沒有 muitos que vivemos em mission, Jesus disse, não te place, não te place, não te place, não te place. Jesus disse, não te place, não te place. Eu não perdo a gente. Eu perdo a gente. A gente não perdo a gente. Então os discípulos são mais, para receber nosso espírito, eles vão fazer o espírito. Porque nós não perdo a gente. Porque eles não estão fazendo o espírito. Mas o espírito é por isso. Não se relaxa. Não se estresse. Se descarem. Se descarem. O espírito é muito bom. Bom bel pôdhice e o chita E apetante esse desco Nivo chita sa O chita sa rele O chita confiança O chita confiança O chita amenei bo vanco tampete E o ba boulevesse E o ba cacaste E o ba e guete E o nam yo cal E o nam e tranquille Som s'entratenye Se lê vinen E o que a qui sens E o derroga o tem Loin de la Je l'am cal E tranquille Como en ofensif E o que é tou prer De sa mère Notre dessin Notre esperance O chita E o ba E o ba chan tafite E o ba limites Yo chita Yo fin priye Conte yo yo chita Yo fin alo Yo pose Yo chita Nive gante O pose la amene Pose Yo pose Y a pan Lo almon ti yo O ou el seg moun zofè Kap pente lo zofè O chita Si roghe Il sou roghe Sa kpase Il sou roghe Sa kpase O abdoum O bra lo O pap tou nanko Lo alka moun Ou alka moun O alka moun ba Y a moun teme o te O fape ba yow O pa ten nanko O fape ba yow O tan no O fape ba yow Si roghe Sofè 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 O balé Lo alak Lo alak Lo alak Té no magasin No boutique On boutique A ici On a qui Eclery O O Moun Moun Nange Boutique O O Gente, que a calma o povo! A نے 60 anos de fazer essa Cated fire... Minha... Não misture, o seu filho de esc Portugal... Casa do esc Й須 em pedido! Casa recebe o esc Schлегlirum! 있 methods que não se descre interested. Casa do escyeio! Casa do escyeio!... Casa recebe o escyecire! Então se está metendo um copy Reste点 Vamos test Vamos test Vamos test Vamos comentar Vamos lembrar Vamos test Vamos test Vamos test Vamos test Vamos test Vamos하다 Se que a pa'em, é o papá oul. L'ongueil precede la chique. É porque ongueil que é chique e defiación. Amen. Ongueil é pariço, mas les esmi. Baril manté la pedil, puta. Baril se mena la pedil. Amalete la pedil. A organizité la pedil. Afé colé la pedil. Afé grandisse la pedil. Afé lobo la pedil. A juremo la pedil. Para ongueil, se desmi. Quem é? Tu me jure espari, se desmi. Faut repartir l'ongueil. Faut repartir l'ongueil de côté. Pour dakové humilité. Amalete la pedil. L'orame c'est une pessoa de prison. L'orame c'est une pessoa de l'internet. L'orame c'est une réponse. L'orame c'est une réponse. L'orame c'est une bonne chose. L'orame c'est une juge, l'orame c'est une bonne chose. L'orame c'est une réplique. Parce que nous avons humilité. Amalete la pedil. Avec humilité. Vous obtenez son esprit. Amalete la pedil. para não perder esse Espírito, vai olhando. Vai ser o boteiro, vai ganhar ela, vai ficar boteiro, vai ser o boteiro, e quem tem mais sobrença? Essa Espírito que se cairá, quem tem que tocar? Não tem a saber se esse Espírito, não tem que ser a cabeça, não tem que ser a cabeça. Então vamos aos pontos. É eleito que é 4 a, 7E4 que nos cairá, isso que se Packa, essas lindas e suas amas. Vocês viram que são essa namas. Há nada. Aqui está você, se Assistir, aqui está você, Não, mas... O que você for? Júlá, meu filho, e o que você quer? Olha aí, e o que você quer dizer? Isso é o Amém Cielesco. Amém Terra, meu Amém Terra. Amém, isso é o Parcídeo. Ele tem o Espírito na léa. O Espírito chial. O Espírito está lá. Amém, meu. O Espírito está lá. Mas nós temos o Espírito, que nós estamos vamos. Nós temos o Espírito. Há�i apontado de orgulho. Há repontado de crueldadão. Há de malvades. Há de brutalidade. Há de rébelião. Porque você despeia a terra na na vida. Aleluia! 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 Eu chito! E atando! E atando! Eu amo o que eu vi atando! Porque você não tem a partir da casa. Também tem. Também! Também tem! Não! Você não vai obesso a 30 pessoas? Não! Você precisa falar pra hoje, falar para nós e falar para todos os 4 cantos, para todos os morfes. As maisons! Vamos lá, vamos lá como não. Vamos lá como não, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá como não éramos, vamos lá! Não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não. não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. não. não, 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 não, não. não, não, não. não, não, não.